Entende, 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 que eu preciso de um carinho Você desliga o telefone, eu fico triste Ninguém resistir, viverá assim tão vazio Fala o caminho, qualquer mundo é sorte Meu peito é um golpe, queita gente amor É pra você, mas se você não quiser Você é mulher, nem me dá essa que eu não dou Aonde eu vou, se der em meu pensamento A todos os homens, eu talvez sem você, meu bem Se eu não sei, é de você que eu sou Eu me desespero, eu me desespero, eu morro sem ver ninguém Eu vou dormir, é de você que eu sou Eu me desespero, eu me desespero, eu morro sem ver ninguém Oi, oi, eu morro sem mês eu deixei Comando a mim Sombendo sem ver Passei três dias no mato Pra lá que não me vê Pensando que cá voltinha Tinha onde eu me esconder Bebite é o meu nome Bem querida é minha amada Quando encontrei com ela Às quatro da madrugada Foi ela quem me avisou Que ia ver a queijada Aí perguntei a ela Quem é o desinterrado Ela quem me encontrou Tudo e me disse Do passado Recapou que o fazendeiro De tudo isso é culpado E outros interessados Colega minha amiguinha Eu vou seguir por aqui Tu segue na outra linha Não sei o que cão eles querem A presidência está chamando A presidência está chamando aqui Uma menina aqui dentro de casa Meu nome do som para divulgar Ritinha Maria Doida Ritinha Maria Doida Aqui é a divulgação aqui do som do meu amigo Carretinha Maria Doida Aqui aluga para Fecha de boi, vaquejada Todo tipo de evento Canal Mando Amigo divulgando cultura No sertão, Pajéu e Agreste É porque É o nome dos ministros autorais Aí eu sou faz dúvida Porque eu sou a amiga da música Aí quando começa Eu falo Valeu aí O aluga para a evento É daqui de Caruali, né? Um pouquinho para trás ali Lá onde? Lá em Newton É Newton, né? Eu sei, eu sou daqui É, eu sou daqui Por isso que eu vou olhar aqui Deixa eu me deixar Carretinha Maria Doida Aqui no som para eventos É vaquejada Pega de boi E você dá lucro para aniversário Paredão aqui Carretinha Maria Doida Diretamente daqui de Carualina No sertão de Pernambuco Em Sertanha Município de Sertanha Canal Mando Amigo Divulgando cultura do sertão Ó Fredinho Tá me chamando aqui Dentro de casa Por favor Quero deixar aqui Um forte abraço Para meus amigos Genesiano Vaqueiro No seito